Olá pessoal, meu nome é Sidney Neitzke, sou graduado em Sistemas de Informação, docente na Rede Senac e professor de Informática há mais de 20 anos. Pessoal, então seguindo o nosso curso aqui do pacote Office da Microsoft, então damos sequência ao nosso curso agora de Microsoft Excel, o programa de planilhas eletrônicas da Microsoft. Depois de instalado o programa, eu estou com o Windows 10 aqui, então vamos aqui no iniciar, procuramos por ordem crescente, letra E, onde está, aqui ó, Excel. Se você estiver com o Windows 8, é igual ao Windows 7, no menu iniciar, você procura aqui dentro também nos programas, todos os programas o Excel. Ou aqui ainda no executar, né, simplesmente clico aqui, digito o Excel, se você estiver com o Windows 7, menu iniciar, executar, aqui está o programa, Excel 2016. Pois bem, nós estamos usando a versão 2016, que é a última versão, nós estamos em 2017, 2017, tá, que é a versão para desktop, né, que nós também temos a versão do Office 365, mas é uma versão aí que você usa ela online. Tipo lá no Google Drive, quem tem a conta no Gmail sabe do que eu estou falando aí, lá no Google Drive nós temos também lá um, tipo um Word e um Excel, né, que você pode criar documentos lá e planilhas. Pois bem, então aqui aparecem os últimos arquivos abertos, então nós temos aqui com lista.xlsx, que é a extensão dos arquivos do Excel, tá, xlsx, xlsx. Esse lista, então, é o arquivo que eu usei, até no curso de Word, que é para fazer mala direta, uma listinha lá, barbada. Aqui ele mostra alguns templates, e então uma planilha em branco. Se você está com a sua versão em inglês, não tem problema, tá, então não muda nada. Se você se orientar pela posição, aqui é a mesma coisa. Então eu vou clicar aqui, olha só. Beleza, pessoal. Então, depois que nós entramos aqui numa panela em branco, ele mostra, então, né, a, enfim, a interface do programa aqui. Então, desde as primeiras versões do Excel, tá, que surgiram lá atrás, certo, lá em 1993, ok? Mas a primeira versão realmente foi, assim, a versão 97 do Office 97, né, que teve já essa cara que a gente está vendo aqui, tá. Então, basicamente, é a mesma coisa. Então, nós temos o conceito de planilhas. Então, nós temos aqui uma planilha gigante, ok? Que é essa planilha aqui, ó, formada por colunas e linhas, ok? Se você já jogou batalha naval, você sabe como é que funciona aqui. Você clica, nós temos, então, o endereço aqui, ó, N18. Ele fica marcado tanto a letra da coluna como o número da linha. E aqui no endereço da célula, ele mostra, ó, N18. Então, onde você clicar, ele fica selecionado, ok? Então, ele fica, então, mostrando, ó, agora eu estou na célula O15. Agora eu estou na C1, assim por diante. Já vou explicar para vocês a diferença dos ponteiros do mouse aqui, tá. Mas o conceito de todos os programas da Microsoft, esse conceito de guias, os antigos menus. Se bem que o arquivo ainda continua sendo o menu, né? Nós temos o menu aqui, ó, né? Então, nós temos o menu arquivo, nós temos as guias. Página inicial, inserir, layout, fórmulas, dados, revisão, exibir. Então, se você está com a sua versão em inglês, não se preocupe, tá? Apesar de mudar a palavra aqui, mas as ferramentas são as mesmas. Ok? Não tem nenhum problema. Nós temos aqui a página inicial, que é um padrãozinho aqui na parte de formatação, como no Word tem. Inserir, para inserirmos alguma coisa aqui na nossa planilha. Layout, a configuração da nossa planilha. Fórmulas, como o nome diz, são só fórmulas. Dados, onde nós temos alguns recursos bem interessantes que a gente vai trabalhar. Revisão. Exibir, que é para exibir um formato diferente, tá. Aí nós temos também o nosso endereço de célula, como eu acabei de falar. E nós temos a nossa barra de fórmulas, onde nós vamos construir uma fórmula aqui dentro. Perfeito? E a nossa planilha, que eu posso clicar diretamente na célula ou me movimentar aqui, ó. Usando as setas do teclado. Se a tinha para a esquerda, para baixo, para a direita, para cima, tá. E aí eu posso andar, ó. Nós temos aqui embaixo uma planilha apenas, planilha 1. Eu posso criar várias planilhas. Até algumas versões anteriores do Excel já vinham com 3 planilhas. Aí você poderia criar mais, tá. Então eu posso criar, eu posso renomear, eu posso excluir essa planilha. Não tem nenhum problema. Agora, o seguinte, como é que funcionam aqui as colunas? Se você for para a direita aqui, ó. Ele vai, vai, vai. Até ele, quando ele terminar, ele começa de novo, ó. A, 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 B, A, C, A, D, A, F, A, G, H. Quando terminar, ele começa de novo. Aí é B, A, B, 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 C, B, D, depois de novo, C, A, C, B, C, D, assim, até, se você deixar Ctrl, setinha para a direita, X, F, D, X, F, D, totalizando, pessoal, 16.384 colunas. Ó, vou repetir. Ctrl, setinha para a esquerda, Ctrl, setinha para a direita. E se você der Ctrl, setinha para baixo, ele vai para a última linha. É 1 milhão, 1 milhão, 48.576 linhas. Isso em uma planilha. Imagina em cada uma delas, tá? Ou seja, você tem espaço aqui, ó, para você fazer realmente um trabalho magnífico, sem ter problema em faltar folha como no Word, né? Digo, terminar a margem, ok? Então, aqui é para isso, para você não se preocupar. Nós também temos aqui, então, a nossa barra de rolagem, para você rolar para baixo, rolar para a direita, rolar para a esquerda, né? Rolar para cima. E aqui embaixo, depois, nossa movimentação, para a gente se movimentar aqui, ó, de uma planilha para a outra, perfeito? Então, este é o nosso Excel. Pessoal, já na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar realmente com ele, ok? Então, fiquem comigo, grande abraço, tchau, tchau. Tchau.